A tecnologia pode ser bem mais assustadora do que qualquer ser sobrenatural e a nova série da BBC em parceria com a Netflix mostra os dias atuais que nós vivemos e como a tecnologia está impactando na nossa vida e também como algumas pessoas mal intencionadas podem fazer a nossa vida se tornar um terror por conta dessa tal tecnologia. E além disso, essa série que a gente vai falar hoje, Red Rose foi criada pelos mesmos escritores e produtores os Gêmeos Clarkson que foram responsáveis por a maldição da mansão Bly. Então já esperem que a atmosfera de suspense dessa série seja incrível porque gente do céu, os caras são fera nisso. Vamos falar sobre essa série sem spoilers do começo do vídeo e da metade para o final com spoilers do jeitinho que você já conhece aqui do canal. Mas antes de começar a falar, não esquece de já se inscrever no botão vermelho muito fácil, muito rápido pra você sempre curtir próximos conteúdos sempre esteja inscrito aqui no canal. Não esquece também de clicar no botão do like que é muito importante pra você receber próximos vídeos e claro, deixa lá embaixo o seu comentário se você pretende assistir essa série se você já assistiu a sua opinião a gente vai falar logo mais com spoilers da metade pro final do vídeo então tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Na trama de Red Rose nós vemos um aplicativo que realiza desejos dos adolescentes e ele pode dar dinheiro, popularidade, tudo que o adolescente quiser mas se você recusar aí o que ele tá te oferecendo ele acaba te punindo postando coisas nas suas redes sociais ele acaba alterando também os dados do seu celular pra te afastar dos seus amigos, da sua família esse app faz com que a maldade do mundo online venha pro mundo real de uma forma que até soa um pouco sobrenatural mas tudo acaba servindo no final das contas como uma grande crítica ao narcisismo dessa atual geração e como eles todos estão conectados à internet 24 horas por dia e como isso impacta nas suas vidas a primeira pessoa da série aqui ao usar esse app chamado Red Rose é a Rochelle uma jovem que tá de luto pela morte da sua mãe e também ela não tem o apoio do seu pai já que ele trabalha pra sustentar ela e suas duas irmãs mais novas que ela constantemente cuida a Rochelle tem uma vida medíocre e o Red Rose acaba oferecendo pra ela uma vida melhor pelo menos é o que ela pensa né já que aos poucos o Red Rose começa uma tortura psicológica com ela pra afastar ela ali da melhor amiga Wann e no final das contas o acontecimento faz com que todos os amigos da Rochelle baixem esse Red Rose e o mistério dessa série só cresce e se torna mais e mais realista à medida que os oito episódios vão avançando e uma coisa que eu gostei dessa série é que ela passa uma vibe das antigas mesmo que ela seja ambientada nos dias atuais e que a gente veja aí o jovem com a cara na tela do celular ainda assim o drama dos adolescentes da série me lembra muito séries dos anos 90 a atmosfera do terror criada aqui me lembra muito de filmes dos anos 2000 assim como a trilha sonora cafona que toca até Barbie Girl me lembra da minha época de criança quando eu vivia com um radinho pequenininho ouvindo Summer Eletro Hits em todo momento da minha infância então assim, gente nostálgica demais essa série e eles rebuscam muito aquele conceito de adolescência que era muito abordado antes e que hoje não é tão comum os roteiristas trazem um texto mais inteligente atrelado a personagens que são simpáticos e realistas e eles ali dispensam as cenas de sexo ou drogas e até mesmo triângulos amorosos ridículos que hoje em dia servem pra preencher espaço na trama coisa que aqui não existe na verdade a trama é muito linear e o roteiro da série se encaixa bem com os personagens esses personagens esses que na verdade são bem fora do padrão porque hoje em dia é todo mundo lindo na série de TV aqui não, aqui a representatividade pros feios tá muito viva e eu gosto disso porque às vezes a gente vê tanto padrão que a gente idealiza ser assim na adolescência mas não é assim, sabe? os jovens dessa série são normais são pessoas que parecem jovens, né? não parecem, sei lá, modelo e a série nunca tem medo de ousar então às vezes a gente vai ver algumas mortes acontecendo às vezes a gente vai ver algumas cenas de perseguição muito legais e também a atmosfera de suspense da série como eu já disse é muito bem construída claro que eu tô falando de uma série teen, né? de uma série juvenil então vai assistir já sabendo disso não adianta você querer também uma coisa terror de 18 anos sendo que a série não tem essa classificação etária então as coisas aqui são muito bem feitas dentro do padrão de série juvenil tanto que eu acho interessante pontuar que a segunda metade dessa primeira temporada da série ela consegue ainda assim trazer um pouco sobre os malefícios da tecnologia consegue trazer um pouco sobre o conceito de privacidade dentro da era da internet mas ao mesmo tempo eles também colocam um pilote que muda muito o rumo da trama e é assim, vai desagradar algumas pessoas mas eu particularmente curti no geral o Red Rose é agradável tem um terror bom um suspense intrigante ainda assim a trama é familiar então dá pra assistir qualquer idade a série não tem muita limitação eu curti a primeira temporada e acho que vocês vão curtir também tá disponível lá na Netflix e mesmo essa série não foi renovada pra segunda ainda assim a primeira temporada consegue fechar todos os enredos ali muito bem eu pelo menos achei isso a partir de agora eu quero falar sobre o final dessa primeira temporada então se você já assistiu fica aí comigo mas se você não assistiu clica no botão do like porque é muito importante comenta lá embaixo se você pretende assistir e também não esquece de clicar no botão de se inscrever pra receber próximos vídeos de séries de filmes e agora vamos falar com spoilers a primeira coisa que eu tenho que falar agora nessa parte é que essa série me lembrou muito uma mistura de A Hora da Sua Morte com o albergue e também com o escape room já que o propósito desse app Red Rose era matar jovens né na verdade era fazer os jovens se matarem então é tipo muito sombrio muito assustador e Jesus quando eu cheguei no final eu fiquei caramba e por falar nesse final eu acho importante também eu destacar que quando chegou ali no desfecho de tudo eu fiquei um pouquinho puto com algumas incoerências tipo como o app fez a mãe da Rochelle aparecer como o app fez a própria Rochelle aparecer ali pra Wann seria uma IA que criou digitalmente essas imagens a partir das fotos a gente até pode dizer que sim mas isso nunca fica muito claro então a gente tem que imaginar tipo ai meu Deus tecnologia é maldosa e pode fazer tudo isso acontecer mas a gente nunca tem uma resolução mas em compensação a série não deixou buraco na trama e conseguiu ali falar pra gente quem criou esse tal Red Rose a gente vê no episódio final a história do Jacob o desenvolvedor do aplicativo ele criou o Red Rose pra tentar espionar a sua colega de classe Alissa pra que ele soubesse tudo que ela gosta pra assim ele se tornar o par perfeito pra ela tanto que os dois acabaram até se tornando amigos por conta de todas as informações que ele acabou colhendo dela mas o Jacob num certo dia diz pra Alissa que ele gosta dela mais do que amigo ela diz que não sente o mesmo e um amigo ali do Jacob chamado Jardineiro pede o controle do app pra ele tentar fazer com que Alissa goste do Jacob mas na verdade esse tal Jardineiro usa o app pra assustar Alissa e no final das contas ela acaba sendo empurrada do telhado da própria casa amando desse tal Jardineiro e os usuários ocultos que veem tudo isso pelo Red Rose ficam ali rindo, se divertindo com a morte dessa jovem e depois de ver a morte da Alissa o Jacob fica meio que puto com essa tal cagada que ele mesmo começou e ele tira sua própria vida e não só Alissa é morta por um dos capangas aí sádicos desse tal aplicativo Red Rose ou do Jardineiro, capanga no caso né como também a Rochelle é uma das vítimas desse aplicativo ou da pessoa que mandou alguém matar ela desse aplicativo né já que a gente sabe que a Rochelle não se mataria a própria Ren sabe disso porque a mãe da Rochelle tinha tirado a própria vida e ela ficou bem abalada com isso mas todos acham que a Rochelle se suicidou depois de ver a mãe morta no aplicativo que ela achava que era sobrenatural porém não tinha nada de sobrenatural nesse aplicativo e até foi hilário ali a cena que a Rochelle tenta exorcizar o celular eu dei uma leve risada, não deveria rir mas eu dei uma risadinha mas no final das contas acabou que a gente viu a morte aí da Rochelle ser armada por o tal Jardineiro e outra morte também daquele cara que pula do prédio que tava perseguindo a Wen também foi armada por esse tal Jardineiro que esse daí foi o único que realmente se suicidou né os outros dois não foram suicidos e nesse ponto da série nós já sabemos que o vilão aqui de tudo é o tal Jardineiro e ele tá vendo todos esses jovens por um site da Dark Web e ao que parece outras pessoas também estão pagando muito pra assistir esses adolescentes enlouquecendo até se matarem e a princípio, no final, a gente até acha que o Jardineiro é o cara careca que a Wen espancou até a morte mas na verdade o Jardineiro é aquela mulher que sequestrou o Noah e depois soltou ele ela mesma acabou armando pra aquele colega dela careca ser morto só pra ver até que ponto esses jovens iriam até a própria Wen iria então foi tudo um jogo armado por essa mente sádica e a série nunca explica as motivações dessa mulher pra fazer tudo que ela tá fazendo e eu fiquei tipo, caramba, eu só queria saber as motivações mas a gente nunca sabe a única coisa que a gente sabe é que a Jaya sabe que essa mulher aí é o Jardineiro e que essas matanças não acabaram já que o Red Rose é uma ideia e isso é algo que não pode ser eliminado porque a gente sabe no final ali que aconteceu e a fofinha da Jaya pode até ter apagado o app do Red Rose mas tem algum código forte por aí que vai gerar talvez uma segunda temporada e antes da gente falar da segunda temporada eu acho importante destacar que a série traz um grande debate sobre os stalkers nunca desaparecerem na verdade a gente pode eliminar um ou prender algum stalker ou fazer com que esse stalker nunca mais stalkeie ninguém mas no final das contas sempre vão ter outros sempre vai ter alguém te espionando sempre vai ter alguém tentando roubar os seus dados sempre vai ter alguém ali tentando te manipular nós vivemos numa era da informação onde tudo tá na internet ou tá conectado à internet então é muito fácil pra hackers com códigos específicos conseguirem as nossas informações a série é uma grande crítica a isso e é isso que torna a série bem aterrorizante saber que existe coisas assim na vida real é só ver o filme Amizade Desfeita Dark Web que você sabe que existe coisas parecidas tanto que esse filme é muito parecido com essa série tem o vídeo aqui no canal depois se alguém quiser ver vai dar uma passadinha mas o ponto aqui no final é que essas maluquices, essas pessoas malucas essas pessoas aí sem parafusos acabam existindo no mundo que nós vivemos e talvez isso nunca acabe tanto que a série se finaliza com o Rick ali o pai da Wen sendo preso pela morte do careca ou apenas detido né já que ele pode ter meio que falado ô fui legítima defesa fui sequestrado por esse tal cara por favor me libertem aí e ela pode contar a versão da história dela enfim acho que ele não vai ficar preso por muito tempo e também esse momento aí do final mostra o grande medo da Wen se tornando realidade que no caso era se tornar o pai dela né ela acabou matando uma pessoa e isso impacta muito o psicológico dela mas numa conclusão a série conseguiu fazer com que todos os personagens tivessem ali um encerramento já que todos foram ali até o túmulo da Rochelle falar que ia amar ela e depois a gente vê ali um café em Tóquio onde um novo grupo ali de jovens tá conversando um deles quer ir para os Estados Unidos mas tá precisando de dinheiro e é o momento onde o Red Rose vai oferecer esse tal dinheiro porque aparece no celular nesse garoto então a série finalizou a história desse tal grupo e meio que abriu precedentes para uma nova história então a história dessa primeira temporada parece que foi cerrada mas parece que a história do Red Rose em si não foi cerrada né ela tá aí ainda para continuar então quem sabe a gente veja aí essa nova trama sendo abordada com um novo grupo de personagens mas talvez tenha uma conexão com o grupo da primeira já que o Noah e a Jaya sabem quem é o tal jardineiro e a série tem muito potencial para uma segunda temporada vou ser sincero aqui com vocês porque eu vejo potencial para ser abordado ali muitas outras coisas nessa nova temporada para dar uma motivação para o jardineiro conseguir abordar melhor essa comunidade da Dark Web porém mesmo se a série não for renovada para a segunda a primeira fechou tão bem todos os arcos ali abertos na primeira temporada que eu achei gratificante e era isso que eu tinha para falar sobre o Red Rose me conta aí se vocês gostaram da série se vocês querem uma segunda temporada o que vocês esperam da segunda temporada tem coisas em aberto que vocês acham que podem ser resolvidas coloca tudo nos comentários não esquece de clicar no botão do like se inscreve aqui no canal se não é inscrito grande beijo para todos gente até o próximo vídeo e tchau tchau